Olha só meus amores, a Renatinha está aqui agora ao vivo, falando com esses caras que acabou de vencer um combate. Renatinha está aqui na terceira Copa GT de Muay Thai, Cristalina Goiás, hoje sábado 12 de março de 2022, meus amores. Renatinha está aqui com o atleta Felipe, Felipe Magalhães, trombadinha, ele que desceu o morro para vir aqui para o ringue. Olha só, Hassudem, trombadinha, que lutou categoria a 60 quilos da equipe. Rádio Muay Thai, os caras são ligados, está no rádio, no 12. Olha só, eles que vieram de Valparaíso, Goiás. Renatinha, por que ele venceu esse combate? Três coisas incríveis, a primeira, cadência. Segunda, gás. A terceira, que foi o divisor de águas, que definiu essa luta. O low, que na verdade não é low, é o louco meu. E quem vai falar desse low é o cara. Fala, Veneci Felipe, tudo bom, meu querido? Tudo bom, boa noite. Filipim, fala para a Renatinha, como assim, que loucura, loucura é essa? Fala desse low. Assim, já tinha visto uma luta do meu oponente já. Aí eu peguei a luta, trabalhei nos erros dele, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Vi que ele entregava muita perna e tentei trabalhar muito low kick, low kick, low kick e acabou dando certo. Tari, vamos combinar, foi uma luta de muita trocação, muito gás, foi difícil você apafar o adversário logo assim nos primeiros rounds. Fala disso para a Renatinha. Pô, ele é um adversário que não se entrega, né, sempre indo para cima, nunca não se entregou. E eu bati de frente, né, tentando trabalhar no erro dele e acabou que deu certo, né. Teve algum momento que você pensou, cá entre nós, a parte de psicologia, a Renatinha offline. Você falou, Renatinha, pô, vai dar ruim para mim. Fala disso, vai. Seja sincerão, humano e bora lá. Um momento que eu pensei isso, quando já estava no último round, o gás já estava já... No Yokusutai do bagulho. Ih, já estava diminuindo, eu falei, é, mas não me entreguei. Trabalhei a raça, a gente não tem talento, mas nós temos raça e vamos para cima e conseguimos a vitória, graças a Deus. Como diz a cantora Pete, você guarda os seus pulsos para o final. Isso, guardei minhas últimas energias para o final e não me entreguei. Isso aqui é Rádio Muay Thai. Se a Renatinha perguntar para você, para quem você hoje dedica, deseja ou ao quê essa vitória? Para quem você dá um pedacinho do seu troféu? Primeiramente, meu Lucas. Primeiramente, Deus, meu treinador. Um dia eu pedi para ele a oportunidade de ser atleta. Ele me deu essa oportunidade de dedicar para o meu treinador, Roberto Anderson, Rádio Muay Thai. Sou muito grato pelo que o senhor fez por mim e eu ainda vou dar muito orgulho para você. Filho, um beijo. Felipe Arthur, Felipe, beijo. E Davi, um beijo. Vó Penha, beijo. Papai está voltando para casa, é pesado. Nossa, e que papai bravo. Renatinha, pode fazer uma pergunta emocional? Por que você emocionou? Ah, porque para mim, foi uma pessoa que acreditou em mim. Sempre eu tive muito, fui muito discriminado, muito preconceito e ele me abraçou. E eu sou muito grato, por isso eu vou dar orgulho para ele. Ano que vem eu vou estar no semipró, se Deus quiser. E permitir. Que coisa linda! Olha o que quer acreditar no outro, hein? É, acreditar. Mexeu no ego. Cara, escuta, olha isso. Olha isso. Tudo na humildade, sem querer ser mais do que ninguém. Tudo na humildade, sem querer ser mais do que ninguém. Que coisa linda. Não sou nada não, Deus quer. Gente, é humilde. Deixa a Renatinha falar com o seu treinador. Trata os lugares. Tudo bom, meu querido? Tudo. Conta para a Renatinha, você é o treinador dele? Sim. Conta para a Renatinha, dos seus bastidores. Como é que vocês stalkearam o adversário? Fala um pouquinho, vai. Estudamos bastante o adversário, treinamos em cima disso. E fora a perseverança dele, o menino é muito dedicado no que faz. Corre todo dia, treina todo dia, não falha nenhum dia, pontual. E é mais do que merecedor esse primeiro lugar para ele. Ele fez por onde? Ele é tão especial que ele já vai sair daqui de hoje beijado. Mostra o beijo que ele tem. Olha o beijo que já está aqui. Já cravado no pescoço dele. Meus amores, é isso aí. Salvador. E você ganhou. Renatinha vai levantar o microfone para o alto. Eu quero que solte o pulmão no microfone da Renatinha Online. Fala no nome da equipe de vocês. Um, dois e um. Fui. Rádio Muay Thai. Fui, meus amores.